Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos aí ao nosso quadro Léo Responde. Então antes de dar start aí, de começar, já deixa o like, já deixa o joinha aí no vídeo, que é super importante aí pra gente, pra que esse conteúdo ganhe mais relevância, pra que as pessoas consigam acessar mais também. E claro, se você não tá inscrito no canal, já faz a sua inscrição, clica aqui embaixo e vambora. Então o Eduardo mandou a seguinte pergunta. Léo, gerar renda com venda coberta, usar parte dessa renda pra comprar put fora do dinheiro, de BOVA11, seria uma maneira de proteger de uma derretida no mercado? Então o que o Eduardo basicamente ele quer fazer? Quer montar aquelas suas estruturas pra estar gerando renda recorrente, seja pra estar remunerando uma carteira de ações que eventualmente ele já tenha, ou pra estar montando estratégias que tem esse intuito, esse efeito, de você tá gerando uma renda de forma consistente, e aí seguindo a lógica do sistema diamante, que é o sistema basicamente que eu desenvolvi, utilizando o mercado de opções, onde utiliza parte dessa taxa, dessa renda gerada, pra comprar put de BOVA11. E o que que acontece com a put de BOVA11? A put basicamente é uma opção de venda, que dá o direito de vender um determinado ativo, por um determinado preço e uma determinada data. Então se eu tenho aqui uma put, por exemplo, de BOVA11, onde me dá o direito de vender BOVA11 aqui nos R$100, e eu tô pagando, sei lá, R$2,30 por essa opção, o que que significa isso aqui? Se o mercado caísse, se o mercado derreter e BOVA11 veio parar aqui em R$50, o que que acontece? O comprador dessa put aqui tem o direito de vender BOVA11 a R$100. Então tem dois processos, ele pode levar pra exercício, onde ele simplesmente, a corretora já faria esse processo automático, tá? De compra de BOVA11 a R$50, e o exercício do direito dele, então ele gastou aqui R$2,30 e vai tá ganhando basicamente R$50, ou essa opção aqui, essa put de BOVA11, que estava cotada aqui a R$2,30, ela tende a valorizar justamente vir aqui pra casa dos seus R$50, e R$0,30, vamos botar aqui um valor genérico. Então ele pode vender essa opção aqui a mercado. E qual que é o grande ponto aqui? Eu posso usar essa put de BOVA11 para me proteger contra as quedas do mercado? Claro, você pode utilizar essas puts pra montar a sua proteção, você pode proteger a sua carteira de investimentos no total, já que BOVA11 replica o índice, né, a carteira teórica do índice Bovespa, e evidentemente, se o mercado como um todo, a gente tiver um risco sistêmico onde o mercado como um todo cai, o que que acontece? Essas opções, elas vão valorizar, claro que não vai ser na mesma proporção da desvalorização da sua carteira, a não ser que a sua carteira siga de forma ali proporcional, né, o que é BOVA11, a construção da carteira teórica do índice Bovespa, mas você vai ter uma certa proteção, por quê? Numa movimentação de queda, você vai ganhar dinheiro aqui com essa opção, e aí você vende essa opção ao mercado, ou executa o seu direito aqui de exercício, enfim, você vai ganhar dinheiro com essa movimentação de queda, que vai te gerar mais caixa e te dá a capacidade de comprar mais ações, que seja aumentar a sua carteira de investimentos. É uma condição interessante, só que aqui a gente tem alguns pontos, tá, importante aqui pra estar enfatizando. Primeiro, é que as opções são caras, então, a gente que gosta bastante de fazer venda de opções, receber taxas, você vai ver taxas ali que te pagam coisa de mais de 2% ao mês, e a depender da volatilidade, se a gente tem uma volatilidade muito alta, a gente já chegou a ter pelo menos pra BOVA11 aqui, que passam de 10% no mês. Então, quem está vendendo a opção vai estar recebendo esses 2% aqui no mês, que é o que a gente trabalha nas estratégias de renda, mas você compra a opção, você vai estar pagando. E se você utiliza uma parte da taxa, né, que você gerou nas suas estruturas de renda, pra estar comprando essas opções aqui, você não vai conseguir, muitas vezes, proteger a sua carteira de forma completa, digamos assim, né, você vai fazer um hedge completo ali da sua carteira, ou você vai ter que pegar opções que estão muito fora do dinheiro, que são opções que são chamadas de pozinhos. E não é o pozinho que você está pensando. Eu não sei não, né? É o pozinho de opções que valem, que custam 1, 2 centavos. Então, pra essa opção aqui ter alguma valorização, o mercado precisa cair muito, coisa de 30, 40% de queda, que é uma coisa que vai acontecer de 2 em 2 anos, 3 em 3 anos, e se for um processo de queda, uma queda lenta também, essas opções tendem a virar pó. Ou seja, por mais que você tenha uma queda do mercado, essa queda que aconteça de forma gradual, não vai ser suficiente pra fazer essas opções valorizarem muito, tá? Então, você não vai ter uma proteção 100% ali da sua carteira. Você pode, sim, utilizar essa compra, comprar um pedacinho, basicamente, pra que você consiga gerar caixa, e nessas movimentações de queda, você consegue aumentar a sua exposição, a sua compra de ativos, de boas empresas, por bons preços, porque são ativos que vão estar, eventualmente, baratos. Qual que é a melhor proteção aqui, contra a queda do mercado? Primeiro ponto, tá? Primeira proteção, mais importante para a queda do mercado, é diversificar. Não colocar todos os ovos numa cesta só, você diminuiu a variância, né? A oscilação da sua carteira, mas não só isso, você também está exposto em diversos setores, setores que são cíclicos, enquanto uns estão indo bem, outros vão mal e sua carteira consegue se segurar um pouco mais, e a outra proteção é comprar boas empresas por bons preços. Essa proteção aqui é fundamental, porque o mercado, ele vive em movimentações cíclicas, uma hora está voando, outra hora está despencando, e isso é natural do mercado, só que boas empresas tendem a valorizar no longo prazo, e o curto prazo, você tem muita distorção, ou muitas vezes o mercado está super otimista, e os preços estão lá em cima, ou o mercado está super pessimista, e o preço está lá embaixo. E aí, a importância de se trabalhar com essa distorção, focando no longo prazo, é o que de fato vai te dar resultados. Então, diversificar e trabalhar isso aqui, boas empresas por bons preços, a melhor proteção é a proteção mais barata. É importante você diferenciar de perda temporária, de perda permanente. O que seria uma perda temporária? Perda temporária, basicamente, é uma movimentação de queda do mercado, que, claro, pode acontecer ali de forma temporária. Pega o título de renda fixa, Tesouro IPCA, que a gente viu ali que em coisa de 3 dias, o título de renda fixa caiu 36%. Ora, o vencimento do título é em 2035, então, daqui a alguns bons anos. Em 2035, você vai ter um retorno ali do seu capital, que foi inicialmente investido, e essa movimentação que acontece no meio do caminho são as perdas temporárias. Então, você vai ter ali a Vale, é um exemplo disso, né? Que aí, em bons anos, a empresa subiu ali mais de 40 mil por cento, só que diversas vezes ao longo desse tempo, ela caiu 39%, caiu 80%, 70%, e isso vai acontecer não só uma vez, mas várias vezes ao longo do tempo. O grande ponto aqui é que você não transforma a sua perda temporária em perda permanente. O que acontece muito? O cara quer, enfim, fazer uma viagem, comprar um carro, alguma coisa assim. Ele pega uma reserva de emergência que ele tem e coloca em renda variável. Quando o mercado cai, ele fala, putz, eu preciso tirar dinheiro, eu preciso daquele dinheiro. E aí, ele realiza o que deveria ser uma perda temporária, realiza uma perda permanente, tá? Eu botei aqui temporária duas vezes, mas é perda, perda permanente. A mesma coisa, tem gente que perde dinheiro com título de renda fixa. O cara compra um título de renda fixa que tem vencimento em 2035, porque o título está pagando bem, só que aí vem a movimentação de alta dos juros, o valor do título despenca, coisa de 20%, 30% e muitas vezes o cara precisa tirar dinheiro porque era uma reserva de emergência. Ele vai precisar daquele dinheiro para fazer alguma coisa, ou que ele se propôs a comprar, ou para estar resolvendo alguma urgência que aconteceu na vida dele. Então, ele precisa sacar o dinheiro, ele vai transformar uma perda temporária e uma perda permanente. Então, tem que ter muito cuidado, tá? Então, por isso que eu falo que é super importante você fazer a estrutura, montar a estrutura do seu capital, dividir em reserva de emergência, reserva de oportunidade, renda passiva de longo prazo, e aí você entender qual que é o objetivo de cada um. Curto e médio prazo, na geração de caixa, no aumento de saldo disponível em conta corrente, longo prazo, você olhar para equity, para valorização dos seus ativos, que só aí sim vai ter sentido. Então, você vai ver que para proteção, começa a perder um pouco de sentido quando você olha para o longo prazo, comprando puts somente com o intuito de proteger. É legal a compra de puts com um pedaço da taxa gerada pelo mercado para, em movimentações de queda, você conseguir gerar mais caixa e conseguir trabalhar melhor isso daqui, diversificar e comprar mais empresas boas por bons preços. Então, deixa bem definido aí o seu objetivo, qual que é o seu intuito no mercado e esse daí é o ponto fundamental para que você consiga ganhar dinheiro aqui. Beleza? Então, é isso. Daí foi o nosso Leo Responde. Espero que tenha ajudado aí o Eduardo e vocês que estão assistindo esse vídeo. Não esquece de dar o joinha, o like e se não está inscrito, faz a sua inscrição e nos vemos na próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau.